Ribeirão Preto Ribeirão Preto tá na cena e nós treme as nave Mano LF, Monstrolândia, bate que os rap é chato Há uma cota, Tônus Bang, escreve ideologia Longe das tracas que mata, longe do crime homicida Estrignado pelas ruas, ouça minha voz Febroso é verso pesado no interior que tem algoz Fuja das lombra das trevas e dos ratos cinza Na selva de pedra sobe o gás, louco pra ceifar as vidas E alquimia transmutável é feito de som Resgate ao caída do crime em sua mente, só sangue bom Não vale a pena capotar, explodir carro forte Vida de roleta russa, um dia respira a morte Presságio que tá na bala, a lei do cão não perdoa O grave bate nervoso na sua mente, ecoa Vence o sistema e mostro de outra forma, ladrão Não entupindo os pentes, lacrado mais um caixão Gog falava nas ideias, pare e respire Demônio é Kamikaze, se inspira nesse revídeo Minha guerra é o microfone, visão de rua, falou Dos livros, livra do crime, som do Eduardo Constor Tiro de rap nas ideias, tráfico sonoro Contra o sistema que impera, Patrício esquece o velório Patrício esquece o velório Tamo nos bang a milhão, a ideia é de mil grau Periculosos nesses versos, o falador vai passar mal Realidade sem massagem, que deixa os biques em choque Caneta periférica, escreve longe das bloques Tamo nos bang a milhão, a ideia é de mil grau Periculosos nesses versos, o falador vai passar mal Realidade sem massagem, que deixa os biques em choque Caneta periférica, escreve longe das bloques Semi-automática de rima, vai tomar de assalto Sua atenção, seu raciocínio, tudo concentrado Consome coca, crack, qualquer opção Vira fumaça, a maconha, parece um dragão Sem direção esse caminho, não bate as nave Cê vai pra gruta e ladrão, final você já sabe Vendo presídio lotado, vendo descendo as cordas Pra socialite, um a menos foi checkmate na história Por isso o tamo macota fazendo som de alerta É danger, danger, irmão, e a bala entra na testa Tão violento como a fome ou a exclusão Povesilada e truta, mais vale o coração Caligrafia, escrevo riqueza interior Que seu dinheiro não compra lutando contra o pressor Tamo nos bang a milhão, a ideia é de mil grau Periculoso, nervoso, é o rap nacional Que luta contra o sistema, faz monstro raciocinar Melhor os tiros diversos do que as HK Aqui estraçalha, ladrão, futuro adiantado É sem massagem, a verdade acorde o despertado Nessa neurose acontece aqui na selva de pedra Bem-vindo ao jogo real Só vence quem nunca gela Tamo nos bang a milhão, a ideia é de mil grau Periculoso, nesses versos o falador vai passar mal Realidade sem massagem que deixa os bico em choque Caneta periférica escreve longe das bloques Tamo nos bang a milhão, a ideia é de mil grau Periculoso, nesses versos o falador vai passar mal Realidade sem massagem que deixa os bico em choque Caneta periférica escreve longe das bloques